Olá, meus amores. Venho aqui mostrar vários modelinhos de tramas de pérola. Olha que linda. Tá mostrando aqui pra vocês as cores maravilhosas que temos. Também temos, ó, essas borboletas que ficam lindas no chinelo. A correinha aqui, ó, do Strass. Olha que coisa mais linda, olha. Ela fica... Essa é a 8, tá? A 8 milímetros. Ela fica boa no chinelo. É slim e também o top, tá? Essa daqui, ó, já tá arrumadinha assim, ó. Tá? Já prontinha pra colocar no chinelo. Temos a metro também. Esse tamanho aqui, ele dá no 35, 36, 37, 38 e 39, 40, tá? Só o mesmo tamanho. E temos as borboletas, ó. Que lindas estão as borboletas. Temos essas cores. Vou mostrar primeiro as borboletas. Olha, a preta. A vermelha. Ah, aqui tem vestido mais uma preta. E essa aqui é lilás. No vídeo já tá parecendo um pouco rosa, mas essa é a lilás, tá? Então, e as tramas, olha. Cada uma mais linda do que a outra. Tudo muito bem feita, bem durinha, tá? Olha que coisa mais linda, ó. Essa daqui, ó. Tão linda essas tramas copo de leite. Tá muito bonita. Aliás, todas estão bonitas. Tipo, ah, você vê essa cor, você não se agradou dessa cor, não é a sua preferência. Você pode pedir na cor que você desejar. Desde que a gente tenha os materiais, tá bom? Pra estar fazendo. Olha que linda essa aqui. São tramas que vendem bastante. Quando você chamar, tipo, eu vou estar enviando um catálogo de fotos com vários modelos, tá? São mais dois mil modelos que eu tenho. Dessa aqui, ó. Temos conjuntinho, é... Mãe e filho. Temos somente a pequenininha, que no caso é essa daí. Essa daqui, ó. Tem as traminhas infantis. E você pode estar pedindo mãe e filha, que ela fica linda, ela fica perfeita, tá bom? Olha que lindo. Essa daqui. Também você pode estar pedindo qualquer cor também. Ela fica linda no preto também, no amarelo. A cor que você desejar. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? Pra você estar clicando. Quando você clicar, vai direto pro meu contato. Pra mim mesmo, tá atendendo, fazendo as vendas pra vocês. Ó. Essa traminha aqui, tá? Ela tá batendo recorde. A gente fez ela em várias cores. É que eu já entreguei. Porque... Essas daqui também, ó. São várias cores. É a cor que você desejar. Essa daqui, gente, a maioria das clientes não gosta de fazer essa trama. Mas ela é fácil. Perfeita. Essa aqui é a traminha infantil, ó. É linda. Tá? Eu vou estar aguardando o contato de vocês. Tá bom? Ah, também vendemos as pérolas. Claro que não temo todas as cores. Porque nem o fabricante tem, né? Grandes fornecedores não tem. A gente pede, mas infelizmente não tem. Algumas tá em falta. Tá bom? Tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos.